Prêmio PGQP 2018 aqui na Fiergs, eu converso agora com o Júlio Boisonave, ele que é supervisor financeiro da Farma Control, um dos destaques aqui do Prêmio PGQP 2018. E Júlio, como é receber o Oscar da qualidade? É uma satisfação grande para nós receber mais uma vez o prêmio e é importante para nós, para a qualidade e para o setor também que a gente atua. Com certeza uma empresa que investe muito com anos de premiações até aqui no Prêmio PGQP 2018, uma empresa com certeza focada na qualidade de gestão e que desenvolve há muito tempo seus profissionais, seus colaboradores com muito empenho e gerando frutos para o Estado e para o Brasil. Sim, nós trabalhamos nessa parte da qualidade que é o que a empresa foca e com o apoio de toda a equipe, a gente conseguiu mais uma vez ganhar o prêmio, estamos expandindo para todo o Brasil também, a gente participa de feiras e eventos justamente para expandir a nossa imagem. E como é os projetos futuros da marca? A gente está visando bastante a indústria farmacêutica, e então com o objetivo realmente pegar mais esse nicho, trabalhar mais com esse nicho, que é a indústria farmacêutica, e visando sempre a qualidade, tanto a nossa qualidade como a qualidade dos produtos que são fabricados. Certo. Farma Contro aí, mais uma vez premiada no Prêmio PGQP 2018. Parabéns pelo prêmio e que venham mais prêmios e com certeza conquistas para o futuro da empresa. Obrigada que a gente espera, a gente trabalha para isso, a equipe toda. Obrigado.